Olá gente amiga do tricô meu nome é Silvia Regina sou a dona do blog Mania de Tricotar tá lá tem muita receita no meu blog gente muita receita de tricô de crochê ponto cruz em termos de artesanato tem muita coisa boa lá quando vocês tiverem um tempinho dá uma passadinha por lá ok e hoje eu vim trazer para vocês essa peça maravilhosa Olha que coisa mais linda esse coletinho é o coletinho para meninas para menino não serve tá gente não fica bom para menino coisa mais linda esse colete eu fiquei apaixonada apesar de eu de não ser uma criação minha eu já tinha essa revista há muito tempo mas nunca dei importância a esse trabalho outro dia folheando a revista eu prestei atenção atenção nesse trabalho porque lá tava em marrom então não me chamou muita atenção então resolvi reproduzir esse colete para vocês em vermelho e ficou essa coisa linda com essa coisa linda tá vendo ele é todo abertinho nas laterais ó todo aberto aqui ó nas laterais tá bom gente muito muito bonito isso aqui é uma criação da Vilma Marque Vilma Marque é o nome dela Vilma Marque tá uma criação dela tá não é minha e eu vim reproduzir é da uma uma revista da Minuano aí eu pensei bom quem não tem acesso essa revista vai gostar muito de ter essa receita e fazer para sua neném para vender para dar de presente gente olha aqui as costas que coisa mais linda também com a fitinha de cetim tá vendo gente na fitinha de cetim dos dois lados e é muito facinho facinho de fazer é muito facinho de fazer eu vou mostrar a vocês a revista agora porque eu tenho que dar os créditos a quem é de direito é essa revista aqui tá vendo da da Minuano essa revista aqui da Minuano e eu encontrei esse coletinho nessa revista aqui ó coletinho aqui tá vendo eu encontrei nessa revista mas não dei muita importância porque a cor não me chamou atenção aí outro dia eu falei se eu fizer de outra cor vai ficar muito bonito aí resolvi fazer no vermelho vermelho coloquei esses botõezinhos perolados aqui em branco aqui não aparece que ele é perolado mas ele é o brilho tá vendo o brilho dele ele é perolado para poder dar um destaque se eu colocasse tudo em vermelho não ia se destacar tanto e com esses botõezinhos podem botar em preto em outra cor ou até no vermelho mesmo aí vai a gosto né eu achei essa peça muito bonita é uma criação da filma mark tá bom ela trabalha para revista Minuano e eu vim trazer para vocês essa reprodução desse trabalho ok gente agora que eu já dei os créditos que eu já mostrei para vocês o trabalho que é muito lindo muito muito lindo isso aqui é um coletinho para seis meses gente se quiserem menor vocês usem uma linha mais fina com uma agulha mais fina ele vai ficar menorzinho tá bom gente então vamos aos materiais vamos aos materiais material que eu usei foi a linha charme eu usei a linha charme da círculo a numeração da da cor é 3402 tá 3402 é a numeração dela da cor usei um par de agulhas número quatro tá número quatro fitinha de cetim essa fitinha de cetim essa fitinha de cetim ela tem deixa eu olhar aqui sete milímetros ela tem ela ela tem sete milímetros a largura dela é dá exatamente ali naqueles buraquinhos ali da a linha da relaçada dá certinho então é uma agulha um par de agulhas de número quatro fitinha de cetim uma agulha tá é de tapeçaria para esconder o fio porque esse colete não não tem costura ele é feito numa peça só feito inteiro é só para esconder o fio do começo do final botõezinhos tá botãozinho três botõezinhos e um alfinetezinho para vocês passarem a fita de cetim entre as laçadas tá bom e uma tesoura para cortar no fio somente isso gente tá bom e eu gostaria de pedir a vocês que se inscreva no meu canal que se gostarem do vídeo deixa seu ok o seu joinha se inscreva no canal ativa o sininho para que vocês sejam avisados da próxima aula do próximo vídeo que eu postar tá certo gente então vamos aprender a fazer seguindo coletinho vamos aprender a fazer é muito fácil é feito uma peça só uma peça inteira e os pontos são facinho facinho a gente vai trabalhar só com tricô e meia tricô meia laçada somente isso é muito fácil de fazer vamos lá vamos tricotar gente vamos tricotar é bom gente vamos começar a fazer o nosso coletinho vermelho eu coloquei eu já dei adiantada coloquei aqui na agulha 72 pontos 72 tá gente 72 pontos e eu fiz seis carreiras em tricô formando três cordãozinho de tricô foram seis carreira de tricô e de volta seis carreirinhas de tricô agora nós vamos fazer essa aqui é a sétima carreira tá gente o direito nós estamos na sétima carreira do lado direito nós vamos fazer aqui cinco nós vamos fazer cinco pontos de borda em tricô no início e no final que é para casa para fazer a casinha dos botões é que as duas lateralzinha da frente né as duas frente do casaquinho eu vou começar aqui nessa sétima carreira a fazer a minha casinha de botão porque aqui na sétima carreira já pega um botãozinho eu vou colocar três botões então eu vou fazer no decorrer do casaquinho três casinhas de botão como que a gente faz a casinha de botão a gente a gente faz no ponto bar no ponto de borda e um tricô e dois pontos juntos em tricô é uma laçada fiquei com três pontos na agulha uma laçada e dois tricô já fiz a minha casinha de botão minha primeira casinha de botão e fiquei com os cinco pontos de borda são cinco pontos de borda do do casaquinho da frente do casaco né já primeira casa então acho que a cada aí a distância cada um calcula a distância que quer eu acho que eu vou fazer de quatro em quatro ou cinco e cinco cordãozinhos de tricô eu faço uma casinha então vamos começar o trabalho cinco pontos de borda sendo que eu já fiz aqui a casinha de botão minha primeira casinha agora vamos trabalhar cinco pontos meia um dois três três quatro cinco cinco pontos meia uma laçada uma laçada um ponto meia e outra laçada agora vamos fazer fazer dezesseis pontos meia 16 pontos meia e vamos fazer agora dezesseis pontos meia certo gente eu já fiz aqui dezesseis pontos meia agora eu vou dar outra laçada tá vamos dar uma laçada uma laçada fazer um ponto ponto meia e vamos dar outra laçada e agora mais dezesseis pontos meia então vocês vão fazer assim gente dezesseis pontos meia uma laçada um meia e uma laçada dezesseis pontos meia uma laçada um meia uma laçada uma laçada dezesseis pontos meia nós vamos terminar com uma laçada cinco meias e cinco pontos de borda lá no final nós voltamos já fiz aqui mais dezesseis pontos meia só para repetir com vocês para vocês não se esquecerem uma laçada uma laçada dezesseis pontos meia uma laçada um meia outra laçada e mais dezesseis pontos meia vocês vão assim até o final quando chegar no final vão ser cinco meias e cinco pontos de borda ok gente eu cheguei aqui no final fiz mais dezesseis pontos meia agora uma laçada um meia outra laçada e cinco meia cinco pontinhos meia um dois só só puxar o fio aqui gente três três quatro cinco e agora se somaram cinco pontos que são os cinco pontos de borda é em tricô tá gente pontinho de borda sempre em tricô direito e avesso um dois três quatro e cinco agora oitava carreira nós vamos para o avesso né lado avesso estávamos trabalhando lado direito agora vamos trabalhar o avesso gente todo o avesso serão números pares aqui aqui é a oitava carreira todo o avesso é feito do mesmo jeito tudo em tricô nós não vamos dar aumento na laje laçada são os aumentos não vamos fazer laçada só vamos tecer as laçadas vamos tecer então essa peça todo o avesso dessa peça inteira do princípio até o fim é trabalhado em tricô certo tá gente todo o avesso trabalhado em tricô então vamos fazer essa carreirinha toda em tricô e depois nós voltamos eu já fiz aqui tá aqui toda minha carreira no avesso em tricô agora essa é a nona carreira fizemos a oitava agora essa é a nona carreira nós vamos trabalhar gente do que a gente não pode esquecer é que toda a carreira toda a carreira do 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 pontinho de 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 borda tem que ser feita em tricô tá gente não se esqueçam disso tanto no avesso como no direito então agora são cinco pontos de borda em tricô um dois três quatro cinco agora a gente não começou a gente não fez cinco meia da outra carreira para começar agora são seis meias porque são seis meses porque nós demos a laçada então fizemos aumentos então agora são seis meia uma laçada um meia e uma laçada vamos lá agora um dois três quatro cinco e a laçadinha que nós demos que tecemos no avesso seis agora sim agora damos uma laçada fazemos um meia e damos outra laçada e agora não são mais dezesseis meia agora são dezoito meses porque nós aumentamos um ponto de cada lado agora são dezoito meias faça um dezoito dezoito meia aí que eu vou fazer aqui já fiz os meus dezoito meias agora eu vou dar uma laçada faço um meia outra laçada e mais dezoito meias mais dezoito meses que nós estamos dando aumento então toda vez uma vez que a gente for fazer o lado direito a gente sempre vai aumentar dois pontos porque nós aumentamos dois pontos de cada lado e no início a gente aumenta apenas um ponto né aqui é só uma é um pontinho mas fora isso é um ponto um pontinho de cada lado tá vendo que tá os buraquinhos aqui gente onde fica os buraquinhos então a gente aumenta um pontinho um pontinho de cada lado então aqui que é aqui que era cinco meia passou foi para seis meia aqui que era dezoito aqui que era dezesseis passou para dezoito é um ponto aqui e outro ponto aqui foi uma laçadinha aqui uma laçadinha aqui uma laçadinha aqui então passou para dezoito e assim a gente vai indo então vamos fazer dezoito meses agora eu já fiz mais dezoito meses agora uma laçada um meia outra laçada e agora mais dezoito meia gente vamos lá mais dezoito meses já fiz mais dezoito meses agora eu dou uma laçadinha é uma laçada é um meia outra laçadinha e agora seis pontos meia é bem bem aqui no início né gente já estamos chegando aqui no finalzinho então foram dezoito meia uma laçada um meia uma laçada e agora seis de meia 1 2 3 4 5 e 6 e sobraram os cinco pontinhos de borda que é feito em tricô 1 2 3 4 4 e 5 e agora vamos para a décima carreira gente que é o que é o avesso carreira de número par é toda ela trabalhada no tricô foi como eu falei para vocês todas as carreiras do avesso serão trabalhadas do início ao fim do trabalho em tricô então vamos trabalhar toda em tricô tecendo aquelas laçadinha que a gente deu e depois nós voltamos é bom já fiz aqui toda décima carreira entre corpo que as carreiras pare são em tricô as carreiras de avesso para vocês não terem que ficar contando carreira toda a carreira de avesso vai ser em tricô certo agora aqui nós vamos fazer o mesmo pontinho que nós estamos fazendo só que aqui em vez de ser com ponto meia vai ser com ponto tricô vão ser em cordões de tricô nós vamos fazer do mesmo jeito dando as laçadas os aumentos contando os pontos direitinho aqui para não errar dando as laçadinha mas só que vamos trabalhar em tricô cordão de tricô por seis carreiras assim gente vou mostrar para vocês como começar cinco pontos de barra em tricô um dois três quatro cinco cinco pontos de barra não são gente cinco pontos de borda cinco pontinhos de borda em tricô e agora nós vamos fazer em vez de meia nós vamos fazer sete tricô um dois três quatro cinco seis e peraí sete tricô uma laçada e um meia gente esse ponto meia que vai ficar entre as laçadas ele nunca vai mudar ele sempre vai ser ponto meia no direito e ponto tricô no avesso então esse ponto ponto nunca vai mudar agora fizemos uma laçada um meia outra laçada e agora vamos fazer vinte pontinhos em tricô e na outra carreira fizemos dezoito meia só que nós aumentamos um ponto de cada lado demos uma laçada de cada lado agora são vinte pontos em tricô vamos lá gente vamos tricotar eu já fiz aqui meus vinte pontos em tricô eu já fiz aqui meus vinte pontos em tricô dou uma laçada faço um meia outra laçada e mais vinte pontinhos em tricô vamos vamos tricotar agora mais vinte pontos em tricô eu já fiz mais vinte pontos em tricô uma laçada um meia outra laçada e agora mais vinte pontos em tricô vamos fazer mais vinte pontos em tricô eu já fiz mais vinte pontos em tricô uma laçada um meia outra laçada e agora sete pontos em tricô e terminamos com cinco pontinhos em tricô de borda 3 4 5 6 e sete tricô e agora mais cinco tricô que são os pontos de borda do nosso coletinho e vamos virar do avesso e trabalhar toda a carreira que será né no caso essa aqui é décima primeira carreira vamos trabalhar décima segunda carreira toda em tricô como eu já falei para você todo avesso é em tricô certo gente então vamos trabalhar agora toda a carreira no no tricô nós vamos trabalhar aqui na frente do coletinho seis carreiras por seis carreiras aqui na frente não frente é três na frente três atrás né frente e verso seis carreiras em tricô formando três cordãozinhos de tricô depois nós vamos passar para o mesmo ponto mas é só que meia então será meio tricô né fazendo as ondinhas do coletinho vamos lá que mais na frente vocês vão entender vamos fazer agora décima segunda carreira toda feita em tricô sem aumento sem laçada o aumento gente as laçada é só no direito do trabalho nós só vamos dar aumento no direito do trabalho o avesso é só tricotar no ponto tricô certo vamos lá fazer toda a nossa carreirinha em tricô agora nós já fizemos aqui todo o nosso avesso em tricô agora estamos do lado direito e nós vamos fazer assim essa é décima terceira carreira e segunda carreira trabalhada em tricô e é décima terceira carreira vou fazer essa aqui gente vocês não podem esquecer que toda vez que a gente tiver no direito do trabalho a gente tem que dar as laçadas toda vez que tiver na frente do trabalho tem da laçada nós vamos dar laçada até obter um total de 200 eu vou conferir aqui direitinho já falo para vocês vamos fazer aqui mais cinco pontinhos de borda em tricô dois três quatro e cinco agora mais oito tricô nós aumentamos um um pontinho aqui agora são oito tricô dois três três quatro cinco seis sete e oito damos uma laçada e fazemos um meia esse ponto meia nunca vai mudar tá gente meia no direito e no avesso tricô uma laçada nós fizemos cinco pontos de borda em tricô oito tricô uma laçada um meia agora damos outra laçada e vamos tecer agora que aumentamos dois pontos vinte e dois pontos em tricô toda vez que a gente volta para o direito nós aumentamos dois pontos aumentamos um ponto no início um ponto no final e dois pontos no restante sempre dois pontos na outra carreira nós fizemos com 20 essa agora com 22 então vamos fazer o primeiro vinte e dois tricô e já fiz meus 22 tricô agora uma laçada um pontinho meia a outra laçada e mais vinte e dois tricô gente nós vamos assim até o finalzinho 22 tricô uma laçada uma laçada um meia uma laçada 22 tricô nós vamos terminar igual aqui no começo vamos terminar com uma laçada um meia uma laçada oito tricô e cinco pontos de borda em tricô igual aqui no início porque aqui no início a gente só aumenta um ponto que é esse aqui e o restante são dois pontos é um aqui outro aqui então então são sempre dois pontos certo então aqui nós vamos terminar com oito tricô e cinco pontos de borda em tricô vamos assim até o final agora fazendo vinte e dois pontos em tricô a gente já fiz aqui toda minha carreirinha terminei aqui com oito tricô e cinco pontos de borda em tricô agora vamos para décima quarta carreira que também é feita toda em tricô que é o avesso depois viramos para o direito vamos repetir todo o pontinho todo pontinho vejam gente agora a gente tá trabalhando só em tricô nós precisamos ter aqui três cordões de tricô então toda vez que a gente trabalhar com um tricô vai ser seis carreiras formando três cordões de tricô e dando os aumentos gente não pode esquecer os aumentos toda vez que a gente trabalhar em meia serão quatro carreiras e meia são quatro e meia seis tricô vai ser assim até que a gente tem um total de pontos de 264 pontos e aí sim que o trabalho já vai estar praticamente pronto quase pronto mas nós vamos continuar dando aumento toda vez que a gente tiver no direito nós vamos dar um aumento aqui no início no início aqui aqui até o final certo gente a gente sabe que aqui no início vai aumentar sempre um pontinho e aqui no final um pontinho aqui aqui e aqui são dois pontos que é um aumento de cada lado bom então nós fizemos vamos agora com 22 pontinhos vamos virar para o avesso e vamos fazer toda a carreira em tricô já é a quarta carreira que nós estamos fazendo somente em tricô nós vamos fazer seis carreiras formando três cordãozinhos de tricô certo gente então vamos agora para quarta carreira décima quarta na quarta carreira de tricô vamos lá vamos lá vamos fazer toda em tricô agora o avesso eu já fiz aqui toda a décima quarta carreira que é o avesso e sendo a quarta carreira em tricô né agora agora vamos para a décima quinta carreira que será também a quinta carreira em tricô lembra que eu falei que nós iríamos trabalhar seis carreiras em tricô então essa agora é a décima quinta sendo a quinta carreira em tricô e depois é que nós vamos trocar de novo para o ponto meia sempre dando as duas laçadas e fazendo o ponto o ponto vai ser sempre esse o ponto não vai mudar as laçadas pela frente e o avesso todo em tricô só vai mudar assim quatro carreiras e meia seis carreiras em tricô quatro carreiras e meia e seis carreiras em tricô formando três cordãozinhos de tricô então agora essa carreira vai fazer aqui que é a quinta carreira em tricô décima quinta carreira vamos fazer cinco pontos de borda em tricô gente vocês não esqueçam também de contar tá três quatro cinco aqui ó aqui eu tenho uma casinha de dois botão aí eu tenho aqui um dois três quatro cordãozinhos de tricô eu vou fazer a cada oito oito cordãozinhos de tricô eu faço uma casinha que é para não ficar um botão em cima do outro então aqui eu já tenho quatro quando eu tiver oito cordãozinhos de tricô um dois três quatro não tiver oito aí eu faço faço outra casinha aí o espaço que vocês querem dar aí vai a gosto vai de cada um eu vou dar um espaço de oito cordãozinhos de tricô bom fiz aqui meus cinco pontos de borda em tricô agora eu vou fazer nove tricôs um dois três quatro cinco seis sete oito e nove nove tricô chegamos aqui na laçadinha damos uma laçada um ponto meia esse ponto meia nunca muda outra laçada e agora vinte e quatro tricôs então vocês vão fazer assim vinte e quatro tricô uma laçada um meia uma laçada vinte e quatro tricô uma laçada um meia uma laçada vinte e quatro tricô e termina aqui no finalzinho tá igual igual a gente começou aqui com nove tricô e cinco pontos de borda em tricô então vamos lá vamos repetir o ponto até o final terminando com nove tricô e cinco pontos de borda em tricô não esqueçam de dar a laçadinha gente agora já soma 24 tricô aqui no meio do trabalho certo então vamos fazer até o final depois viramos do avesso e vamos fazer a última carreira em tricô que a sexta carreira em tricô vamos fazer toda ela em tricô então vamos fazer assim até o final viramos o trabalho e trabalhamos a sexta carreira formando os três cordãozinhos de tricô formando aqui já temos dois ó formando três cordãozinhos em tricô na 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 sexta carreira no avesso que nós trabalhamos o avesso tudo em tricô aí depois disso nós voltamos depois de trabalhar essa e a e a última carreira em tricô certo gente depois nós voltamos e pronto gente eu já fiz aqui o direito e o avesso formando aqui gente ó três cordãozinhos de tricô aqui um dois três cordãozinhos de tricô foram seis carreiras seis carreiras no tricô dando a laçadinha não pode deixar de dar os aumento a relaçada mesmo trabalhando no tricô ou no meio tem que dar laçada que a gente só vai parar de dar essas laçada quando a gente tiver duzentos e sessenta e quatro pontos aí nós vamos parar de dar laçada certo gente então vai ser feito assim dessa forma agora vamos trabalhar quatro carreiras em meia e depois seis carreiras em tricô e dando os aumentos pelo lado direito o aumento do lado do outro e um ponto meia no meio para separar as laçadinhas certo agora como é que a gente vai fazer aqui eu vou fazer essa com vocês mas vocês já podem seguir porque vocês já aprenderam um ponto aqui nessa carreira nós vamos fazer os cinco pontos de borda não esqueçam de prestar atenção na hora de fazer a casinha de botão tá gente então vocês vão contando quando tiver oito quando tiver oito cordãozinhos de tricô aqui vocês podem fazer fazer outra casinha dois três quatro cinco os cinco pontos de borda em tricô e agora nós vamos para o ponto meia vamos trabalhar o mesmo ponto só que agora não é em tricô agora é em meia nós vamos fazer aqui dez pontos meia um dois três três quatro cinco seis sete oito nove e dez lembre-se o que eu falei com com vocês gente no início e no final aqui no início e no final só aumenta um ponto no restante aumenta dois pontos mas aqui no início depois do ponto de borda aumenta um pontinho e no final antes do ponto de borda de borda aumenta um ponto também aumentar um pontinho agora fizemos dez meias vamos fazer uma uma laçada um meia outra laçada e vinte e seis meias vinte e seis meia porque aqui já aumentou dois pontos um pontinho de cada lado certo aqui já aumentou um ponto de cada lado veja certo um ponto um ponto aqui um ponto aqui então agora é vinte e seis meias uma laçada um meia uma laçada laçada e dez meias e vocês vão terminar com vocês vão terminar com vocês vão terminar e vai ter vinte e seis meias uma laçada um meia uma laçada dez meias e cinco pontinhos de borda em tricô e vamos trabalhar o quatro carreiras só em meia o avesso em tricô e o direito em meia e o avesso em tricô quatro carreiras e depois nós vamos repetir as os três cordãozinhos de tricô que vocês não podem esquecer que toda vez que vocês tiverem do direito do trabalho tem que dar laçada e no avesso vai tecer a laçada no direito da laçada no avesso tece laçada no avesso direito da laçada no avesso tece as laçadas então vocês trabalhem por quatro carreiras agora com ponto meia dando as laçadinhas fazendo os aumentos e trabalha o avesso em tricô certo por quatro carreiras essa é a primeira com a segunda no avesso a terceira aqui na frente e a quarta no avesso na quinta carreira volta para o tricô aí na quinta carreira vocês vão voltar o tricô de novo por enquanto vocês vão trabalhar quatro carreiras em meia e eu acho que deu para entender o ponto vocês vão trabalhar quatro carreiras em meia seis em tricô quatro e meia seis em tricô dando os aumentos não não vai parar de dar os aumentos toda a carreira no direito tem que dar os aumentos até nós temos duzentos e sessenta e quatro pontos aí sim aí eu aí já não vamos mais dar aumento então vamos trabalhar assim quatro carreiras e meia e os aumentos três seis carreiras em tricô e seus aumentos só dá o aumento do lado direito do trabalho no lado avesso é só para tecer as laçadas do lado todo lado avesso é feito em tricô tanto faz se tiver trabalhando com meia ou se tiver trabalhando com tricô todo avesso será em tricô o que a gente então vamos trabalhar assim até que a gente tenha duzentos e sessenta e quatro pontos vamos tricotar meu povo porque tem muito tricô para fazer vamos lá então se vocês não entender volta o vídeo um bocadinho escuta de novo que eu tô falando a explicação ponto não vai mudar o ponto vai ser sempre esse toda vez no direito vai dar aumento quatro carreiras e meio e seis carreiras em tricô formando aqui três cordãozinhos de tricô agora vamos fazer quatro carreiras e meia Oi gente eu voltei aqui só para mostrar para vocês como é que vai ficando aqui os cinco pontos de borda nós fizemos aqui quatro carreiras no meio e os aumento seis carreiras no tricô formando aqui três cordãozinho tricô com os aumentos e agora nós fizemos quatro carreiras no meio com os aumentos que não pode deixar de toda vez que tiver do lado direito da peça das laçadas gente toda vez que tiver no direito da peça das laçadinhas o avesso é só fazer ponto tricô e mais nada certo e tudo direito da peça é carreira ímpar vocês verem eu terminei aqui são quatro carreiras e meia terminei do lado avesso quatro quatro carreiras agora vou para quinta só que aqui agora já é tricô agora nós vamos tecer sim seis carreiras em tricô fazendo o mesmo ponto com os mesmos aumentos repetindo o mesmo pontinho seis carreiras em tricô agora aqui nós já temos ao são cinco pontos de borda agora aqui são 12 tricôs dois 12 tricô uma laçada um meia uma laçada e 30 pontinhos em tricô e 30 pontos em tricô então 12 meia primeiro faz os pontos de borda 5 12 tricô vamos fazer agora 12 tricô uma laçada um meia uma uma laçada e 30 pontos em tricô uma laçada um meia 30 pontos em tricô que toda vez que a gente vem para o lado direito aumenta dois pontos e no início e no final aumenta um ponto então é só seguir a fazer a carreira dessa forma quatro em 66 em tricô quatro e meia agora vem seis carreiras em tricô depois quatro carreiras e meia depois seis carreiras entre cor sendo que não pode nunca esquecer de dar laçadas todos toda vez que tiver no direito do trabalho da todas as laçadinhas necessárias até que a gente obtenha 264 pontos quando a gente tiver com 264 pontos e finalizar a carreira pelo avesso toda em tricô nós voltamos então você já sabe que a gente vai intercalando meia tricô meia tricô meia tricô sendo que as carreiras e meia são 44 carreiras e meia e as de tricô são seis formando aqui os três os três cordãozinhos de tricô então vamos trabalhar assim até formar as 264 pontos na agulha finalizamos pelo ponto do avesso e voltamos com 264 pontos certo gente um bom tricô para todos